Essa é boa. Jardim, vai lá. Aô, tempo da Rádio Londrina. Faz tempo. Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, a minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço que esta canção Nesta noite é emularada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Uhul, uhul, uhul Meu bem, que estás me ouvindo Acerta a luz de fora Venha-me ver na janela Abraque-me e feixe agora Estrelinhas do infinito Que brilha a luz de fora A ti darei minha vida E tenho esperança Que tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe